Eu canto e toco Sempre tive pedras ou sapato Chatei muita bola pro mato Fique tranquila, não se exangue Já tentaram beber meu sangue Quando é que você vem? Aqui é Stanley and Ray Será que você já esqueceu tudo que houve entre você e eu? Éramos imortais e invisíveis Vivendo amores impossíveis Você era tudo o que eu queria A gente era pobre e não sabia Escute o que eu vou dizer As canções de amor que eu trouxe Não foram feitas pra você Mas são como se fosse Não foram feitas pra você Mas são como se fosse A maior parte do tempo Tento manter a concentração A maior parte do tempo Tento manter meus pés no chão A maior parte do tempo Tento manter meus pés no chão A maior parte do tempo Tento manter meus pés no chão A maior parte do tempo Tento manter meus pés no chão A maior parte do tempo Tento manter meus pés no chão